Olá, você que trabalha com ajustes mecânicos de antenas para sistemas celulares ou antenas parabólicas, segue um kit aqui, a gente vai vender por partes, você pode escolher o mais adequado para você aí, para você poder ajustar o tilt e azimuth, aqui vai com inclinômetro base magnética, o inclinômetro sem base magnética, que você pode dar um tilt agrimétrico, orientação por gravidade, desbalanceamento, se você ajustar o tilt, a escala aqui, conforme você vai mexendo, vem aqui ó, esse é com base magnética, com escalas, segue uma tabelinha atrás aqui, aqui as bússolas, carcaça plástica, de alta precisão, com mira, dá para a gente ver a mira lá, uma lente aqui para você ajustar o melhor azimuth, e com escala interna aqui, para você ajustar o norte magnético e norte geográfico, e possui uma lente aqui também, segue um outro tipo aqui, esse tipo aqui tem uma bolha interna para você poder ajustar o ângulo dele, todas elas tem fluídos, padrão aqui engenharia, carcaça plástica, e segue uma outra versão aqui ó, com escala também, com base magnética, tá bom ó, você ajusta o ângulo aqui ó, vamos disponibilizar os links aqui, onde você pode escolher aí qual você desejar aí, tá bom, é isso aí ó, aqui a bússola fechadinha né, a gente vê aqui ó, padrão de engenharia, são produtos de alta qualidade aí, ideal para quem trabalha com um ajuste mecânico aí de antenas de sistemas celulares, e antenas parabólicas, para TV a cabo, etc, aí links de micro-ondas, etc, muito obrigado aí, um abraço aí, e muito obrigado também por você perder um pouquinho de tempo aí para ver nossos vídeos aí ó, segue aqui ó, não deixa seu like aqui, e inscreva-se no nosso canal, eu vou deixar uma descrição aqui, como foi originada a bússola aí, qual foi a origem da bússola aí, como conhecimento aí, muito obrigado e um abraço aí, até a próxima aí, valeu gente.